Clipe do cantor e compositor Lemes de Souza, música Vaqueiro Apaixonado. Ele tem 25 anos de carreira, tem história demais, hein? E mora em Itamaraju, Bahia. As redes sociais dele eu passo após a transmissão do clipe. Então, simbora! Eu sou vaqueiro do sertão, apaixonado, levanto cedo pra poder bolhar meu gado. Eu sou vaqueiro do sertão, apaixonado, levanto cedo pra poder bolhar meu gado. Minha cela é importada, meu cavalo é alazão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão, o meu chapéu de cura, minha roupa é um gibão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão, minha cela é importada, meu cavalo é alazão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão, o meu chapéu de cura, minha roupa é um gibão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão, eu passo lá na sede, vejo a filha do patrão, dá um sorriso. Eu convido no piscado, o meu chapéu de cura, minha roupa é um gibão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão, eu passo lá na sede, vejo a filha do patrão, dá um sorriso. Eu convido no piscado, o meu chapéu de cura, minha roupa é um gibão, apaixonado. Eu sou vaqueiro do sertão. Alô, vaqueirama do meu Brasil, aquele forte abraço. Lene de Souza ao vivo, do Brasil para o mundo. Eu sou vaqueiro do sertão. Bom, gente, voltamos aí após esse clipe maravilhoso, ele arrasou demais. Quero agradecer aí a todo o pessoal de Itamaraju Bahia que mandou seu vídeo, viu? E quero falar, né, obrigada por ter escolhido o programa Top de Verdade para mostrar o seu trabalho, viu? A rede social dele, gente, ele passou o e-mail hoje para a gente, então é lemissouza2345.com, tá bom?